Música Muito bem, nós estamos aqui no Açude Pereira de Miranda Como sempre a gente mantém os nossos internautas informados, atentos E nos últimos três dias, Israel e você que está nos acompanhando O Açude aumentou apenas um centímetro na sua capacidade Devido ao baixo nível dos rios nos últimos três dias Esperamos que venha mais chuva e alimente ainda mais as águas do Pereira de Miranda Eu estou aqui com a Rita de Cássia Rita de Cássia, ela é universitária da Universidade S Ela está na cadeia de economia E uma das coisas interessantes, Israel, que a gente vê Conversando aqui com a Rita A preocupação que ela tem exatamente com a questão da escassez Rita, como é que você vê essa situação? Nós passamos um susto grande Em 2015, escassez de água Nós tivemos apenas com 0,76% Hoje estamos com 4% Está numa situação já de alívio Como é que você vê essa situação toda? Essa é uma situação muito constrangedora Que preocupa não só nós aqui, como o Brasil inteiro Porque a falta de água não está só aqui no Ceará Como é mundial É uma preocupação enorme Sem falar das perdas dos colonos Que a metade é 90% dos seus coqueiros morreram As bananeiras também, morreram todas A perda é grande Houve uma perda na economia Houve uma perda em si, na produtividade no geral E como a gente pode ver Esse assunto aqui nós tivemos Poderíamos estarmos ainda Com uma quantidade bem elevada Se não tivesse havido tanto desperdício Com porta quebrada Descendo dia e noite A água aí a torta e a direita E agora fez falta Se falar que esse assunto Esse é um bem precioso De toda a população O pessoal tem que Acajece O acogel O denox Tem que cair na real E se preocupar mais Juntamente com a população Eu acredito que hoje A população está mais esclarecida Do que alguns anos atrás Com certeza E a população está cobrando mais Está exigindo mais Não está mais apática E isso é muito importante Porque as autoridades Ficam antenadas Querendo ou não Se falar Porque teve vários bairros Aqui de Pentecoste Que passou de 5 a 10 dias Sem água A gente quase não podia Tomar um banho A não ser que fosse pegar Que é nós Mas o Milton tem essa condição De estar fazendo Pouso profundo E ainda a água Ficou de péssima qualidade A gente estava falando Agora há pouco Do desperdício da água Que aconteceu Não só Pela Pelo Rio Pela comporta Que não fechava Como também Pelas caixas d'água Da Cajés Que é impressionante O desperdício Visível E eles não consertavam Essa comporta Passava 24 horas por dia Saindo água E a Cajés Não tomava Nenhuma providência Sem falar Das caixas d'água Aqui dos bairros Que eu mais sei Que derramou bastante Foi ali na ombreira E a Cajés Não tomou Nenhuma providência A encanação Da rua também Tudo quebrada E o pessoal Não tomava providência Rita Se você tivesse O poder Tivesse o poder Nas mãos De gerir um açude Como esse aqui O que você faria Para economizar água Em primeiro lugar Jamais eu aceitaria Deixar o pessoal Lavar a carro Aqui na beira do açude Como eu vi Lava carro Tem uns que lavar roupa Animais Animais A pessoa tem que Zelar pelo seu bem maior Limpar bem o açude Não deixar jogar lixo Sem contar Uma informação complementar É que o bairro Da 15 de 90 Todinha joga os esgotos Para dentro do açude O que é uma tristeza Com certeza É uma tristeza Rita Muito obrigado Muito obrigado Por você participar Desse quadro aqui Dentro do nosso blog Notícias de PT Costa E eu quero dizer Que foi de muita importância A sua fala Fique à vontade Para você responder Alguma coisa Que eu não tenho ali Perguntar Que você queira acrescentar Certo O que eu quero falar Para o pessoal É só conscientizar Que a água é vida A água é importante É um bem maior nosso Uma coisa que Deus nos deu Vamos preservar Vamos fechar bem as torneiras E vamos viver a vida Numa boa Com água Enquanto nós temos É isso Muito obrigado a você Senta aí Nós estamos aqui Falando ao vivo Com a Rita de Cássia Ela que é universitária Da IESC Com certeza Vai ser uma grande profissional Na economia É da Legnas O blog notícias PT Costa Para a rádio web PT Costa Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto